Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha a receita desse pudim, olha o brilho da calda, aquele pudim firminho e o melhor de tudo, é de um sabor bem especial, diferente do pudim tradicional demais vocês vão amar a combinação de sabor então bora deixar de conversa e partir de ensinar a receita do pudim de hoje combinado? Bora lá! Vamos então dar início, claro, pela calda de caramelo porque antes de fazer a massa do pudim, a gente tem que fazer o caramelo para untar a forma e é bem simples, aqui na panela o fogo ainda está desligado vou colocar uma xícara de açúcar, aí eu espalho assim para ficar bem uniforme em todo o fundo da panela e aqui eu vou colocar em fogo médio, porque o açúcar você não vai derreter ele em fogo alto, tá? é normal ele empelotar, porque conforme ele for derretendo você vai pegar a espátula, aí você vai dar uma mexidinha e espalhar novamente o açúcar nesse processo ele vai dar uma empedradazinha, ele vai empelotar, é normal mantenha aqui o açúcar em fogo médio que ele vai derreter por completo, né não Bruno Freitas? Com certeza! Não tem erro, né irmão? Não tem... irmão, vamos testar aquela dica que a seguidora disse, de água morna de colocar água morna? Sim! Então tem que aquecer aqui, ó Eu aqueço no microondas Pois coloca aí, ó Gente, nós vamos fazer a dica que uma seguidora postou no outro vídeo de adicionar água morna, porque aí a calda depois que ela tiver derretida, o açúcar tiver derretido ele não vai empelotar tanto, então o Bruno não vai soltar tanto o vapor nem empelotar tanto, vai ser mais fácil dissolver, vamos testar! É, vamos testar! Aqui já derreteu todo o açúcar, ó, ficou a corzinha de caramelo, tá vendo? Deixa eu virar mais, ó, pra vocês verem bem, ó, aí o que é que eu vou fazer? O Bruno já deu uma amornada aqui na água, vou colocar aos poucos, ó, mesma coisa, irmão É, aparentemente Vou colocar aos pouquinhos e aí vou mexendo, ó Tá vendo? Colocar o restante E agora é só aguardar a calda ficar bem homogênea Porque mesmo assim, ó, empelota um pouquinho, é super normal Vou deixar aqui três minutinhos Só mesmo pra calda ficar bem homogênea, tá bom? Aqui, gente, não tem segredo, ó Eu gosto de jogar primeiro aqui no centro, tá? Que aí já vai untando esse miolinho da forma E claro que não pode esquecer que essa forma, ela tem 20 centímetros de diâmetro Ó, eu coloco primeiro no miolinho, ó, vocês viram Aí agora eu pego a espátula Espalho na forma E subo um pouco, ó Tá vendo, ó? Vamos dar segmento agora preparando a massa do pudim Gente, no geral tudo do pudim é muito fácil, tá? O que é difícil é a gente ter que esperar uma hora, uma hora e quinze no forno E a parte difícil da receita é ter que aguardar Ó, no copo do liquidificador eu vou colocar quatro unidades de ovos Uma das gemas quebraram, gente Porque aí os ovos que separou foi o Bruno Freitas, viu? Aí o Bruno Freitas quebrou um, né, irmão? Rapaz, é bom que eu só quebrei um Aí, gente, tem que dar o desconto, viu, pro menino Aqui quatro ovos Duas caixas de leite condensado Leite condensado é bonito, né? Você vai comer os ovos inteiros? Não vai bater, não vai quebrar? O que é que vocês acham, gente? É porque no vídeo é mais bonito tudo inteirinho, né? Mas o Bruno tem razão Não vai fazer é bater no liquidificador Então ele inteiro ou não, não vai mudar muita coisa Duas caixas de leite condensado Eu gosto de fazer o pudim assim pra ele ficar Bem consistente, bem intenso Pra cada caixa de leite condensado Eu coloco 300ml de leite Então aqui duas caixas, 600ml de leite integral, ó Aí aqui, como é Um pudim queijadinho Tem que ter o quê? O coco e o queijo Aí o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui 50g de coco Pacotinho mesmo do supermercado E 50g de queijo parmesão Pacotinho do supermercado, tá? Esse eu tô ansioso, viu? Eu nunca aprovei desse pudim Bem diferente, viu, gente? Esse sabor de pudim aqui, ele é bem diferente Que é tão gostoso E vocês vão amar Se vocês continuarem gostando dos pudim Eu tô trazendo mais pudim Porque vocês estão amando as receitas de pudim Eu vou trazer vários sabores Pudim alpino, pudim doce de leite Pudim de tudo que vocês imaginarem Então vão curtindo, comentando e compartilhando as receitas Que o Gás vai trazer bastante sabores de pudim Se vocês continuarem gostando das receitas de pudim Agora aqui é bater um minutinho E aqui o detalhe, tá? Essa receita a gente não pode passar pela peneira Porque vai ter aquele, um sutil bagacinho de coco e o do queijo Então quando a gente terminar de bater aqui Vai ficar uma sutil espuminha Que você vai retirar ela na colherada Eu vou mostrar pra vocês Ó, bate bem Ó, pessoal, aqui eu bati, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ficou dois minutinhos repousando Já era essa espuminha Como essa receita a gente não vai passar pela peneira Vocês vão ter que tirar essa espuminha, tá? Então eu tô raspando aqui, ó Tira essa superficial Dei uma travada aqui, ó Vocês vão tirar essa espuminha superficial E rende bastante espuma, tá, gente? Porque é lácteo, né? Ó Acho que foi Acho que eu consegui tirar basicamente tudo, ó Dei uma tigelinha de espuma Aí agora nós vamos jogar toda Toda essa massa de pudim na forma, né? Tem segredo não Vem comigo Deixa eu pegar aqui, ó Opa, perfeitou o setor Assim Ui! Aqui, ó Coloquei na forma maior, né? Porque é banho-maria Aí você pega um pouquinho de vinagre, ó Umas duas colherzinhas de sopa de vinagre Aí você coloca na forma Que é pra ela não... Escurecer É isso aí Aí aqui eu vou centralizar E vou jogar a massa do pudim, ó Joga tudo Acho que vai ser a conta, irmão Tô vendo aí Tá vendo, ó Tem tipo um bagacinho Mas seca é bom Que é o gostoso Agora você disse tudo, viu? Eu acho bom demais comer bolo que tem coco Você pega um pedacinho de coco Nossa E aqui com caramelo vai ficar, assim, sensacional Ó Aqui o que você vai fazer agora? Pegar o papel alumínio Mede o tamanho, assim, da sua forma Corta E, ó Processo tradicional A parte mais difícil é essa Colocar o papel alumínio, viu? Porque tem que ter talento, ó Pra ele ficar bem presinho Aqui forno pré-aquecido De 180 graus Aproximadamente uma hora e quinze Quando fizer uma hora que tiver no forno Uns cinquenta minutinhos Você vai retirar o papel alumínio Você tira com um pegadorzinho Tipo assim, ó Você pega um pegadorzinho desses, assim Tira o papel alumínio Aí você vai deixar ele o restante do tempo Sem o papel alumínio no forno E você pode espetar um palitinho, tá? O palito ele vem úmido Mas não vem agarrando de massa Ou Você pega a mesma colher Dá uma batidinha, assim, ó Na forma, ó E aí o seu pudim Ele não pode estar líquido Ele balança como se fosse Uma onda de mar Uma coisa gelatinosa, tá? Bem estruturado, né? É, porque senão ele vai ficar aguado Na hora que você for virar Ele vai quebrar São os segredos do pudim, tá? Por isso que é importante assistir o vídeo por completo Agora eu vou levar pra assar Volto já Assou! Deixa ele em temperatura ambiente Até ele esfriar Leva pra geladeira por uma hora E aí sim você pode desenformar Passar a faquinha E aquecer a calda na boca do fogão Bora lá! Então é isso, pessoal Espero demais Se vocês tenham gostado da receita de hoje Não esquece Depois de assar uma hora e quinze no forno 180 graus O banho-maria Ele tem que esfriar Em temperatura ambiente Depois tem que ir pra geladeira Por mais uma horinha, tá? Não vai desenformar quem Porque senão ele vai quebrar Ó Ele é aquele pudim hiper cremoso Não quebra com facilidade, tá, gente? Já tirou uma colherada Na verdade eu já comi quase que a fatia toda O saborzinho do queijo parmesal Pra quem não gosta Não se preocupe que ele não é tão evidente, sabe? Você sente que não é aquele pudim tradicional É um pudim diferenciado Mas você não vai dizer Hum, tem queijo aqui dentro Não Não é esse tipo de pudim É mais especial do que o tradicional Na minha opinião Mais gostoso que o pudim tradicional Vocês vão amar Hum Hum O que é fabuloso dessa receita É que o coco Ele vai meio que a partezinha de baixo Quando você vira o pudim Porque o coco ele dá uma subidinha Então você tem Aquele saborzinho do coco No pedaço Meio que separado um pouquinho E já a parte do queijo parmesão Ela fica fundida Na massa do pudim mesmo É surreal de bom Vocês vão amar isso daqui Só faça Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Hum Hum Tchau 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 Tchau